Vieira Flá, junto com a nação, apaixonado pelo Mengão. Estou chegando com o pacotão de notícias do nosso Mengão. Roda a vinheta. NACIMA TÊNIS, MENGÃO! Salve, salve, nação rubro-negra! Beleza, beleza? Seja bem-vindo ao canal Vieira Flá. Estou chegando aqui com várias notícias para passar para vocês. Vamos estar falando STJD, que bate o martelo sobre o pedido de Vasco. E Corinthians. Vamos estar falando também do filho do Tite, que se manifestou pela primeira vez depois da demissão do Flamengo. Vou falar da nova terceira camisa do Flamengo. E vou falar também que saiu também a definição dos árbitros do jogo da Copa do Brasil e do clássico Fla-Flu. Essas e outras notícias são assuntos do nosso Mengão. E eu começo falando do STJD, que bateu o martelo sobre o pedido de Vasco e Corinthians. O Superior Tribunal de Justiça Desportivo julgou nesta sexta-feira o pedido de Vasco e Corinthians contra adiamento dos jogos de volta da semifinal da Copa do Brasil. O STJD rejeitou as solicitações dos clubes e manteve a inversão da tabela com o campeonato brasileiro promovido pela CBF. O placar foi de 9 a 0 contra as medidas inominadas. Então o placar foi de 9 a 0, foi um massacre total. Eu também não via também, é lógico, nem cabimento. O Corinthians e o Vasco estão fazendo isso, né? Porque também se fossem eles, eles também estariam brigando pelo mesmo direito, né? Porque é complicado, você contrata vários jogadores. E no momento que mais precisa, eles não vão poder exercer a função, não vão poder jogar. E você vê que o Flamengo, depois que o Flamengo teve esse desfalque, o Flamengo teve uma queda muito grande no Campeonato Brasileiro. O Flamengo que vinha liderando o Campeonato Brasileiro. Então não seria justo. Vamos estar falando agora do filho do Tite, que se manifestou pela primeira vez após a demissão do Flamengo. Vamos lá. Vamos lá para o filho do Tite que falou. Com muito orgulho e gratidão, me despeço de um dos maiores clubes do Brasil e do mundo. Foi um prazer enorme fazer parte dessa história tão rica. Trabalhar ao lado de profissionais extraordinário e dividir o dia a dia com um grupo de atletas que sempre mostrou garra e comprometimento. Agradeço imensamente a todo o SAF que me apoiou durante essa jornada e cada jogador com quem tive a honra de trabalhar. A nação rubro-negra que sempre esteve ao nosso lado merece um agradecimento especial por toda a energia e apoio incansável. Sigo em frente com a certeza de que o Flamengo sempre ocupará um espaço importante na minha trajetória. Muito obrigado que escreveu na publicação o filho do Tite. É isso aí. Desejo também toda a sorte do mundo para o filho do Tite. E aí a luta continua, que o Flamengo também venha a ter sucesso. E também na profissão dele e outros clubes também que ele possa ter sucesso. Então vamos mudar de assunto e falar da nova terceira camisa, a nova terceira camisa do Flamengo que saiu. A nova terceira camisa Flamengo. Flamengo e Adidas lançaram oficialmente nesta sexta-feira um novo terceiro uniforme rubro-negro. A camisa que já tinha vazado em uma foto nas redes sociais na semana passada, após a caixa da fornecedora terem sido roubadas na fábrica. Já está disponível no site da Adidas Brasil. As versões masculina e feminina custam R$ 349,90 e o modelo infantil saiu por R$ 299,90. A nova camisa é predominante preta com detalhes que remetem a diamantes em tons prateados. Já o escudo do Flamengo é a marca da Adidas, parecem bordados na cor prata. Os calções e meiões são pretos com detalhes em vermelho. As clássicas três listas vermelhas da fornecedora estão presentes nos ombros. Então, assim, essa camisa eu não achei feia. Muitas pessoas estão falando que a camisa é feia. Eu não achei feia, eu achei ela diferente. Não tem nada a ver com o Flamengo. Essa é a minha opinião. Não é feia, mas também, na minha opinião, não tem nada a ver. Poderia ter feito uma terceira camisa com as cores do Flamengo. Então, vamos falar agora, mudar de assunto. Saiu a definição dos árbitros da semifinal da Copa do Brasil e do Fla-Flu pelo Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil, na semifinal, Anderson Daronco apita Corinthians e Flamengo em São Paulo pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Então, Anderson Daronco, esse nome, meu irmão, vou te falar. Eu não gosto desse hábito. Esse hábito, toda vez que apita o jogo do Flamengo, ele traz problemas. Vamos lá. Então, o Campeonato Brasileiro, a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, definiu que Rafael Cláudio será o hábito principal do clássico entre Flamengo e Fluminense no dia 17 de outubro, no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então, é isso aí. São os hábitos escolhidos aí pela CBF para estar apitando a semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians e também do Fla-Flu do Campeonato Brasileiro. É isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e desfala o seu dedo no like. Valeu? Um forte abraço. Deus abençoe você e sua família.